Caçar voando e com armas automáticas! Isso aqui é esporte! A CIDADE NO BRASIL A luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Com exceção das defesas automáticas, é claro. Muito bem. Ela mergulha para conquistar. Sim, vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SICOS G Reeves A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escutem, amigos Maximals. Eu sei que estão com medo, mas posso ajudar. Acesse o núcleo de consciência dos Maximals. Senha... Tiger Tron. Silêncio! Assim está melhor. Agora preste atenção e aprenda. Ah, essa não. Não me diga que o velho Mega não teria feito uma armadilha. Ele é um gênio. Agora tomara que o gatão esteja bem. Antes éramos apenas robôs disfarçados. Mas neste planeta, nós os Maximals nos tornamos algo mais. A programação Maximal foi criada para bloquear nossos instintos animais. Mas no fim das contas, isso foi um erro. Nossas formas animais fazem parte de nós. Lutar contra a sua natureza só as torna mais fortes. Temos que aceitar as formas de animal e de robô. Sintam o núcleo da sua consciência. Procurem o bloqueio na programação e apaguem. Reúnam as suas formas de animal e robô. Juntem-nos. Permitam que vivam em harmonia. Deixem que ambos os tornem mais fortes. Deixem que ambos os tornem mais fortes.